Como é que o senhor viu esse jogo, analisa essa paxiza durante todos os seus 90 minutos? Não posso dizer que foi um jogo maravilhoso, mas não foi um jogo muito ruim também. Um jogo bom, a nossa equipe ainda em construção, uma equipe que chegou vários novos jogadores, a gente teve uma pré-temporada muito boa, a gente está no processo ainda de encontrar a melhor formação, hoje a gente teve, acho que três trocas, iniciou o Alisson, iniciou o Charles e o PH, onde já vai mudando o contexto da equipe, a formatação. Fizemos um primeiro tempo de controle de jogo, onde a equipe do Rio Negro, às vezes que chegou foi em bolas que a gente errou, que a gente entregou praticamente para a equipe do Rio Negro. Tivemos o controle, mas não conseguimos ser muito incisivo, não tivemos tantas finalizações, apesar de praticamente jogar os 45 minutos dentro do campo do Rio Negro. E aí, numa qualidade da jogada do Yuri e do Laertes, conseguimos fazer o primeiro gol na finalização do Tavares. Segundo tempo, o jogo caiu um pouco também, por causa do calor, a equipe não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo, o Rio Negro, normal, se jogou um pouco mais para frente. E ficou um jogo praticamente de posse das duas equipes, mas o importante nesse primeiro momento é a vitória, os três pontos, claro que a gente queria fazer um jogo melhor, mas nesse início de competição o mais importante são os três pontos. O senhor, eu queria saber se a equipe conseguiu mostrar dentro de campo o que o senhor planejou para o jogo de hoje? Não, ainda não. Infelizmente não, falei para os atletas, a gente precisa melhorar muito, eu preciso ser realista. Como eu falei, no primeiro momento o fundamental é a vitória, mas a gente não conseguiu imprimir o que a gente pensou, de jogar no entrelinhas, a gente acompanhou o jogo do Rio Negro contra o Nacional e a gente não conseguiu utilizar isso em nenhum momento. Mas eu entendo, é o processo, a equipe está em construção, é recém o segundo jogo da nossa equipe na competição, acredito que vai evoluir muito ainda, mas é um processo natural, mas não conseguiu executar o que a gente planejou para esse jogo. Esse processo de trocas, ele vai continuar? O processo de? De trocas, assim, entendeu? Para poder, digamos assim, um rodízio, pode ser um rodízio, mas vai continuar? É, a palavra rodízio eu não gosto muito, mas chega a ser, mas vai ter, vai ter trocas, com certeza terão trocas no próximo jogo, eu preciso colocar todo mundo para jogar, então não chega a ser um rodízio, mas também tem o desgaste, tem jogadores como o Tavares, o Luan e o Yuri jogaram praticamente os dois jogos 90 minutos, o Tavares saiu um pouquinho antes hoje, mas a gente precisa também ter esse cuidado com as lesões e a gente precisa colocar todo mundo para jogar. O senhor acha também, professor, que essas trocas acabam também atrapalhando no entrosamento da equipe? Pode ser, pode ser que sim, mas não adianta, é o início de um ano, um ano longo que tem todo o amazonense, depois tem a Série C, se eu começo só com uma mesma equipe, a gente jogou domingo, quarta e sábado, isso é normal, claro, dentro do fio brasileiro, mas o ideal seria nós jogarmos no domingo agora, é, não, nós vamos jogar no sábado e tem que respeitar, é uma determinação, tipo por causa da TV, e a gente não está aqui reclamando, bem longe disso, então a gente precisa fazer essas trocas, né, a gente precisa fazer a equipe rodar, não posso ficar sempre nos mesmos 11, claro que vai chegar o momento, e ano passado foi prova disso, vai chegar o momento que a gente vai ter essa equipe ideal, essa formação dos 11 iniciais, e eu espero que não demore muito, espero que nas próximas, lá pela quarta, quinta rodada, a gente já tenha bem o esboço de uma equipe titular. Rafa, tem uma pergunta aqui do Juan do Porto ABR Esportes, ele fala, após a estreia com derrota, hoje o Amazonas conquistou os primeiros três pontos no Barrezão, na tua visão, o que mudou na mentalidade e na postura do time entre o primeiro e a partida de hoje? Na verdade, a gente assistiu o jogo depois, né, passa uma impressão que o 2x0 para o Manauara, a equipe fez uma partida péssima, e não foi uma partida péssima, a gente assistiu o jogo depois, a equipe teve mais volume de jogo, a gente teve praticamente quase 60% de posse de bola, claro, deixar bem claro que a posse de bola não é garantia de vitória, mas nós tivemos o controle da partida contra o Manauara, tivemos as melhores chances, o Manauara foi duas vezes lá, eu não volto a dizer, mérito da vitória foi do Manauara, mas a gente não fez uma má partida, não posso dizer que foi uma má partida, assim, que foi tão ruim, ao ponto de falar isso, mas é a evolução, é o processo, a equipe está numa evolução e vai evoluir ainda mais, como eu disse, está rodando o time, no próximo jogo com certeza terão algumas trocas, até a gente achar os donos ideais. Agora do Romulo, Globosport.com, a primeira, hoje o time conseguiu ter o controle maior do meio campo, algo que você pediu e planejava na estreia, o time soube assimilar melhor a ideia de jogo para essa partida? Assim, a gente, no jogo contra o Manauara, depois que a gente assistiu o jogo, a gente teve o controle, né, na entrevista coletiva, quando tu sai no calor do jogo, tu acha que a gente não teve, mas depois a gente assiste, e é só ver os números, né, os números foram maiores, claro que o número que importa foram os dois gols do Manauara, mas a equipe teve o controle contra o Manauara, e hoje teve ainda mais o controle, claro que no segundo tempo a equipe do Rio Negro, né, cresceu na partida, é normal, jogando dentro de casa, precisa da vitória, mas a gente não conseguiu ter o entendimento ainda. Isso é um processo, a gente vai trabalhar, a gente vai conversar com os atletas, muito na base do vídeo, porque não dá tempo de treinar, mas eu entendo que lá pela quarta, quinta rodada, eu espero que a equipe esteja já no seu nível ideal. Para finalizar também mais uma do Romulo, a vitória deixa o time mais leve para os próximos jogos, o Tavares até falou sobre isso na entrevista dele aqui, que é bom trabalhar, ajustar, vencendo, né? Não tenha dúvida. Tem um certo momento que às vezes a derrota, ela serve para corrigir, né, mas a vitória, ela deixa o clima mais leve, ah, o pessoal sai um pouquinho achando que poderia ser 2, 3 a 0, eu não sou, pra mim, meia a 0, tá bom, que meia não vale, né? Mas pra mim, se for todo jogo 1 a 0, sofrido, não tem problema. O importante são os três pontos, né? A gente volta agora, não que perdeu a confiança, porque a gente sabe que a gente perdeu o jogo, a gente sabe por que a gente perdeu o jogo, mas o mais importante é que o grupo está confiante, o grupo é trabalhador, e agora é descansar e pensar no Parintins no sábado.